Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à partida de hoje. Pra você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo. Diz pra você curtir como quem gosta de futebol. Os torcedores já estão animadíssimos, então a gente aproveita enquanto os times vêm pro campo. Atenção para as escalações de hoje. Camisa 44. Thiago Heleno. Atenção para as escalações de hoje. Bola em jogo. Pra você ligado na Globo com a torcida ensandecida. A promessa é de um jogo daqueles. Pra quem gosta de futebol, assistir um pouquinho sentado, levantar, porque deve ser pra mexer com todo mundo. Jogou em cima do adversário e perdeu o lance. Bruno Henrique. Chega mais pesado e acaba cometendo falta um pouco mais dura. Esse tipo de lance que parece que não aconteceu nada e o árbitro põe a mão no ouvido. Aí é que dá aquela impressão de insegurança do árbitro. A não ser que a gente esteja todo mundo sem prestar atenção na conversa aqui e não viu o que aconteceu. Pabllo. Mattson. Fernandinho. Vitor Bueno. E aí na base do lançamento. Manda pra frente. Arma correria. Foi boa a bola, hein? Vem na jogada individual. Bola cruzada. Mais uma na... Toque de cabeça. Pro gol. Gol do Atlético Paranaense. Gol do Atlético Paranaense. Gol do Atlético Paranaense. E abriu o placar no início do jogo. É, a gente tava esperando um bom jogo e os primeiros lances ofensivos foram ótimos. Começa num bom ritmo o jogo, Caio. E esses 10... Olha o Pedro. Ele chutou, mas não pegou em cheio na bola. O bom goleiro fez a defesa sem dificuldade. Cuidado. Boa Mattson. Everton Ribeiro. Everton Ribeiro! Aí vai na segurança. Não inventa a moda. Thiago Maia. Bateu pro gol! Pra fora! Ele já bateu saindo pra comemorar. A bola não pegou da forma como ele gostaria. Vai na base do lançamento. Perdeu a bola. Olha que boa a bola! Bateu pro gol. Bateu muito forte. Bateu pra fora. O jogo tá tenso. Não consegue chegar no campo de ataque e criar a chance de gol. Porque abusa justamente dessa ligação direta. Tá saltando o meio de campo. Aí dificulta pros atacantes. Faz a bola esticada. Tenta puxar contra-ataque. Marcou a falta. Tá certo o juiz. Pedro. Perdeu a bola. Everton, Ribeiro! Pro gol! Gol do Flamengo! No chute de raríssima felicidade. Vitor Bueno. Chega bem de ladrão ali. Deu o bote e tomou a falta. Chegou perigosamente! Vidal. Resolveu virar o jogo. Olha para a área. Busca no meio. Faz o lançamento longo. E o árbitro capta o final do primeiro tempo. Pala em jogo. Começa a segunda etapa. Saiu jogando lá pelo lado direito. Tocou a bola para fora. Arremesso lateral. Limpou. Bateu! Afasta, joga para longe. Domina Vidal. Pabllo! Bateu! Zergão! Gerson. Fernandinho. Pedro Henrique. Público presente na partida de hoje. 60.810 espectadores. Tiago Heleno. Agora sim o toque saiu. Gerson. Everton Ribeiro. Pedro. Olha para a área. E foi derrubado. Essa até que não era para o amarelo. Tem um monte de juiz que dá cartão amarelo quando o cara faz isso. Péssimo chute. Boa arrancada. Espetáculo de drible. Do chute fala você, Caio. A jogada tinha tudo para levar um 10 na arrancada, na forma como ele se livrou da marcação. Aí a bola ficou um pouco junto ao corpo e ele não conseguiu dar curva. Por isso torta um gol que ele não pode perder, principalmente pelo jeito como o jogo está. Cruzamento para a área. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Everton Ribeiro. Esse é o Gerson. Vidal. Outra bola lançada. Mattson. Bola esticada. Limpou. Bateu. Bateu e errou o alvo. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Itaú buscando sair do vermelho. Busque por renegociação Itaú. Substituição em campo. Camisa 48. Vai ser substituído pelo jogador. Camisa 6. Não gostou da bola que lhe recuaram. Nessas é melhor você dar o bicão lá na frente e não correr risco do que correr justamente a aproximação do adversário e quase entregar a rapadura. Mais uma bola esticada. Vitor Bueno. Dois minutos de agrécimo. Dois minutos de agrécimo. Aí de novo o Pedro. Pensa, pensa, estica a bola. E o árbitro apita. Fim de jogo. Então, a essa altura, talvez o pessoal vai achar que ficou no lucro.